E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online. Hoje eu vou trazer aqui um pedido de deck que lá no grupo secreto dos padrinhos, o pessoal estava ali marquitetando e tudo mais. O Sr. Lucas Carneiro pediu deck de Chaco GX, eu falei que estava anotado e não só está anotado, como agora está gravado e está online. Vamos conhecer como é que é essa máquina do Chaco GX, que acaba sendo um deck de controle, tá? Então para o pessoal aí que também estava pedindo deck de controle, o deck do Chaco GX acaba sendo um deles. Porém, o que acontece? Ele é um deck que tem um tipo de corpo que se você for jogar no International, como vai ter uma grande variedade de decks, eu não vou dar nome aos bois, mas um torneio muito grande vai ter muito deck ali. Agora, se você for jogar num torneio ali na loja mais próxima de você, um League Challenge, até mesmo um League Cup, vamos supor que, por exemplo, os League Cups de São Paulo, que são os maiores, dão ali em torno de 40, 50, 60 pessoas, os maiores. Então, cara, dentro do meta com essa quantidade de pessoa, pode ser que você saiba mais ou menos a quantidade de decks que vai, pode ser que tenha um deck que vença do seu automaticamente, dois decks que vençam do seu automaticamente, mas dependendo da leitura de field, da leitura de meta local, esse deck aqui, ele se torna invencível, tá? Então, se você conseguir fazer essa leitura, esse deck pode ser uma boa escolha. Se não, ele é um rogue. E basicamente, acho que a ideia da percepção, de fazer essa leitura pra rogues, é meio que o principal. Isso aí, provavelmente, se você fizer algum dos coachings do pessoal que tá dando coaching aqui no canal, eles vão te explicar isso de uma forma bem exata mesmo. Vamos fazer uma leitura de perguntar o que que os seus amigos, como foi o último torneio da loja, quais eram os decks, e isso daí vai ficar um pouco mais plausível. Chugle GX, a nossa máquina, God, 170 de vida, de grama, um dos pokémons mais legais que tem dentro da galera que gosta do Tier B ali, não é do mainstream, da galera alternativa do pokémon do CG, a galera que não é fã de Eevee, não é fã de Pikachu, essa galera tem o Chugle meio que como um God, essa galera gosta muito desse pokémon. Aqui no pokémon do CG, ele chega como uma carta pra controle, né? Ele é bem control, ele tem uma habilidade no qual ele não toma dano de ataque de oponente com duas ou menos energias ligadas. Sabe esses ataques rápidos aí, uma energia? Chugle ignora. Sabe esse galera que bate com duas energias, que bate com uma energia em color dupla e para por aí? O Chugle ignora. Vai ter que ter três energias, no mínimo, pra conseguir atacar o Chugle GX. Aí depois ele, por uma energia em color, ele coloca um Poison de três, a regra básica do jogo seria um de dano entre os turnos, o pokémon defensor tomaria, com o Chugle GX é três de dano. E ele tem um GX que dá 40 de dano e paralisa. Pode ser funcional em determinado ponto do jogo, quando você realmente precisar paralisar alguém ali, pra tentar ganhar um turno, às vezes ganhar um Poison, mas hoje em dia com todo o deck tendo vários Gusmas e tudo mais, vai ser difícil deixar esse GX realmente útil. Vamos lá! Você lembra então que, é muito simples esse deck, o Chugle, o cara tem que ter mais de duas energias, beleza? E ele causa três de dano de Poison. A primeira coisa é, você vai olhar pra esse deck e você vai ver que parece o deck do Chapolin colorado. Você tem aqui quatro martelos avançados pra quebrar a energia especial e quatro martelos esmagador, que é o da Karokoro e quebra qualquer energia se der cara. O cara vai baixando energias, energias, energias e a gente vai tentar quebrar, quebrar, quebrar com os martelos. Assim ele nunca vai ter um pokémon, vamos tentar ao menos deixar com que ele não tenha um pokémon com três energias ou mais. Aí temos aqui a nossa Seviper, essa daqui é a arte do pré-release, mas tem uma normal comum que você vai ver aí que tem decks iniciais e tudo mais. Ela tá aqui por causa da sua habilidade, o ataque é meio que tipo, sabe, muito difícil usar, esquece isso por enquanto. Mas a habilidade dela, toda vez que algum pokémon for tomar Poison, for tomar um dano de Poison, você vai colocar um marcador a mais. Você lembra que a única coisa que deixa Poison no deck é o Chugle, então já coloca três. Com uma Seviper, coloca quatro. Porém, a Seviper é acumulativa, a gente tem quatro Seviper. Pra cada Seviper em campo, a gente coloca mais dez de dano, sendo aí um total de uma energia pra setenta de dano. E é Poison, então setenta vai... Quando o cara voltar, se ele não mexeu, não fez nada, a gente vai jogar uma certa pressão pra cima dele contra isso. Ele vai voltar tomando setenta. Hoje em dia tem muito conchêco gratuito, né, umas coisas mais fáceis, tem da Wings. Mas se não tiver esse tipo de coisa, se o cara uma vez em algum momento acabar os recursos, se a gente conseguir controlá-lo, pode ser que a gente saia bem. A gente tá aqui com duas Tapuleles pra buscar apoiadores na hora que a gente precisar. A gente vai com três energias grama básica e três energias psíquicas, porque a Seviper tem um ataque que precisa de uma energia psíquica, vai que, né, vai que o ataque dela dá trinta de dano e deixa o Pokémon ativo envenenado. É tipo do Chugle com trinta a mais, só que, tipo, cara, vai deixar só um de Poison, entendeu? Então é meio que elas por elas, porque não vai adiantar tanto. É como se ela desse quarenta, né, porque a habilidade dela conta pra ela mesmo. Aqui a gente vai com três energias de grama e três de psíquica. Eu sei que todos os ataques só precisam de psíquica. Por que que não vai com seis psíquicas básicas então, tio Sam? Pra poder usar uma Cura Tapu, dependendo da situação, um GX da Tapulele se não precisar paralisar. Porque nós temos essa bola nova da Soy Lua 8, a Bola Tela, pra não correr o risco da gente não passar um turno sem atacar porque não achou energia, a gente vai aumentar a chance da gente achar energia com a Bola Tela. Ah, então por que que não usa tudo de grama? Porque o equilíbrio é a chave do sucesso, amigo. Então a gente vai tentar equilibrar isso aí, porque assim a gente consegue achar energia de grama, dependendo da situação, energia psíquica. Ele é um Pokémon de grama, então a gente vai com o estádio Reserva Paraíso Aether. Então todo o dano dele vai reduzir por 30, né? Vai reduzir 30 nele. Então ele vai pra 200 de vida, teoricamente. E nós temos o estádio Estrela Prisma dos Pokémon de grama, que cura 60 de um Pokémon de grama. Então vamos tentar transformar ele em um tanque. Vai que ele consegue ficar dois turnos. Até porque se o cara matar um Chuckle por turno, ele vai ganhar o jogo em três turnos. Então não é muito isso que a gente quer. A gente tem aqui quatro Tesouro Misterioso, além das oito Pokébolas. Nós temos duas substituições, um ventilador de campo pra retirar os itens. Opa, o Chuckle ficou vivo, mas tá quase indo pras últimas. Mas curar 60 não muda nada. Vamos com duas Acerolas pra tentar voltá-lo e continuar o nosso combo, continuar a nossa vida. Vamos com três Cintias, dois Gusmas, quatro Lilies, porque é a carta que a gente quer ficar no primeiro turno. Nós vamos com uma Samina, porque a Acerola tá jogando muito. Então vamos voltar aí as Acerolas. Teitem Liza também pra recuo. E a Resolução do Steven é aquela carta que esse turno a gente não vai fazer nada ou tá muito controlado. A gente precisa mesmo quebrar energia. A gente precisa fazer uma coisa específica. A Resolução do Steven vai lá, vai pegar três cartas do baralho, colocar na nossa mão e vai finalizar o nosso turno. Mas isso daí já tá bastante suficiente, tá? Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando das promoções da Playground. O primeiro link vai te levar pro site da Playground. Tá tendo Black Monk, sempre promoção muito bacana. Então acompanhe por lá. Pra você que já é padrinho do canal, muitíssimo obrigado. Você tá fazendo esse vídeo ser possível, tá? Você que não é ainda, faça igual o Lucas Carneiro, que tá lá sugerindo o Deck Testes. E tá aqui o Deck Testes dele no ar. A gente tá sorteando o Booster Box, a coleção mais recente. Sempre tem tipo coaching sendo sorteados e sempre um item especial. O item desse mês ainda não foi divulgado, porque eu tô tentando pegar ele lá no internet. Não conseguindo, eu vou pegar e já vou avisar pra vocês. Vocês vão gostar, pode ter certeza. Se der certo, vai ser um item muito top. Então, só aguardem. Vamos que vamos pra esses testes do Chuckle GX. É um deck que não é difícil. Tem... Tem três Pokémon, né, cara? No deck... É... O objetivo do deck é causar dano com Poison. O Chuckle não toma dano se tiver com duas energias... Três energias ou mais. Então a gente vai quebrar a energia, vai dar dano com Poison e vai tentar ficar imune em ataques do oponente. Basicamente, isso. Vamos lá. Vamos de cara. Por exemplo, Lost Marsh. Caso a gente pegue um Lost Marsh, que pareceu ali que aquele tipo... Teve uma cara de Lost Marsh ali, né, pela tipagem. É difícil pro Lost Marsh. Ele não tem tantas energias assim. E ele vai ter que... Colocar energias a mais se ele quer causar dano no Chuckle. É meio embaçado essa partida pra ele. Bom, essa mão nossa inicial aqui... Que bom que não veio um Pokémon básico, né? Já pensou se viesse, por exemplo, uma... Uma Seviper aqui? Bem difícil essa mão. A gente vai com quatro Lilias. A gente tenta fazer um setup mais sólido, né? Vamos ver se vai dar certo agora. A gente veio com a Seviper. Mas tem uma Synth aqui pra salvar nós. É o... Tafunes. Vamos ver se vai dar certo, né, esse rolê nosso aqui. De quem é o turno? É meio turno, né? Bom, ele deve estar tendo a opção do Mulligan lá, isso. Ele tava decidindo se ia comprar o Mulligan ou não. Na verdade, é... Eu nem sei o que é isso. O que tá acontecendo aqui. Bom. Vamos lá. Vou de estádio. Vamos, Bolaninho. Vamos ver quantos Shuckles tem aqui. Beleza. Seviper ainda tem todas. Os martelos estão aí. Cara, energia. Beleza. Bom, vamos pegar um Chuckle. Vamos pôr uma energia de grama nele. E vamos dar Lily, cara. Eu acho que é Lily, né? Vamos aproveitar o primeiro turno da Lily. É onde ela mais brilha. Bom, a gente conseguiu um Switch, coisa que eu achei bom. Nesse momento, a gente não precisa de muito mais do que isso. Então, cara, vamos buscar aqui, ó, outro Chuckle. E vamos finalizar por aqui. Vamos guardar esse Switch. Vamos ficar de boa. Vamos ver o que ele vai fazer ali no primeiro turno dele. Se baixar a energia, a gente tem um martelinho na mão. Ele vai de aula do Professorão. Ok. Vai ser uma partida meio longa. Se continuar com esse Vulpix de Alola, a gente vai ter que ir atrás de mais duas Seviper. Porque aí a gente consegue nocautear o Vulpix em um ataque com o Poison. Até porque ninguém quer ver Alola no Anentails no turno 2, né, velho? Porque aí, ó lá, é desse do A e ele vai começar a flechar a gente infinito. Desse do A é bom, hein, cara? Não tem muita energia no deck. É, ele não consegue recuar com tanta facilidade. Bateu de Vulpix. Vamos nocautear esse Vulpix, então, porque eu acho que vai ser bem ruim pra ele não poder jogar com a Ninetails no próximo turno. Mas a gente vai ter que achar duas Seviper. É a Quest. Vamos lá. Ele não pôs energia, se resguardou. Então vamos colocar aqui. O Martelo não faz nada. Vamos dar a substituição antes, né, Tio Sam? Senão vai dar ruim. Beleza. Vamos de Cintia. Bom, a gente não consegue achar Seviper suficientes. Então, teremos Ninetails, infelizmente. E é isso. Veneno triplo, pelo menos. Vai ficar com 10 de vida o nosso amigo Vulpix. Era o que tinha pra fazer, infelizmente. Beleza. Por enquanto, ainda sem energias. Buscou doce raro, doce raro. Ele tem Swampert na mão. Provavelmente tem um Decidueye. Ele tem 10 cartas na mão, né, mano? O que é isso? Ele vai fazer um Decidueye pra cima da gente. Deve fazer um Swampert. Esse deck é muito, muito simples. Acho que umas duas gameplays, você mata ele assim, já. Mas teria sido gigantesco nessa partida. Ela teria diminuído muito o tempo dela se a gente tivesse matado aquele Vulpix. Teria sido bem mais difícil. Caramba, ele vai com uma de água também. Interessante pra bater com a Double, né? Nossa, mas aí tá fácil demais. Duas caras na bola tempo. Tá de parabéns, né? A partir de agora a gente começa a receber umas flechadas aí, mano. Não é muito fácil, não. Vamos ver isso aí, como é que vai ser. Tomamos 20, então, no Chuckle mesmo. Energia do turno, vai ter coragem, Taffunes. Joga uma energiazinha aí pra nós, vai. Foi especial? Você jogou uma energia especial? É sério? Bom, parece que isso aqui vai ficar aqui, né? Ele tem acerola, ele vai dar uns loops aí ainda, viu, galera? Então tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que a resolução do Steven, cara, ela é interessante, mas não pra esse momento. Então eu vou deixar ela na pilha de descarte. Porque a gente pode pegá-la com... Cara, a próxima carta era um tesouro, hein? Foi quase, quase, quase. Eu vou deixar ela ali, porque a gente pode dar Samina nela, né? De toda forma. Cara, eu acho que não tem muito o que fazer aqui. A gente removeu a energia que ele pôs no turno. Vamos só de Veneno Triplo. Tá ótimo. Que vai ser Veneno Sextuplo, praticamente, né? Tem três Seviper em campo. Agora a gente já vai forçá-lo a dar uma cerola, né? Se não der uma cerola, esse Nine Tails vai morrer aí na volta. E aí, se já tiver Poison, aí é um turno que a gente não precisa atacar. Aí é um turno que a gente poderia dar o resolução do Steven. Acaba o turno, a gente consegue dar o dano mesmo assim. Fica tranquilo. Vamos ver lá. Ele vai de Ultra Ball, vai achar mais um Nine Tails. Mais um desse do Ai. Ou... É, ele vai buscar um desse do Ai. Se vai ser com Harikand ou se vai ser em cima do Dartrix. Vamos descobrir. Tafunez. Beleza, ele fez em cima do Dartrix mesmo. Agora ele flecha 40 de dano. Bom, ele flechou todos no Chuckle. Agora o estádio já começa a ficar um pouco mais interessante, vamos assim dizer. Eu acho que o nosso dano é um pouco mais rápido que o dele. Ele deu um Guzman. Vai dar um Guzman em Ken. Vai dar um Guzman na Seviper. Vai tentar parar o nosso combo aqui, o nosso rolê. Com energia do turno ou sem energia do turno, Tafunez? Com energia do turno, gostei. Então vamos lá. Já que é com energia do turno, descartou uma Laylee, descartou a Maka. Cara, está indo aí, né? Beleza. Eu acho que é muito ruim a partida para ele, velho, né? Esse deck é muito difícil. Porque vai ser muito difícil dele manter essas energias aqui, cara, jogando. Bom, vamos lá. Aqui a gente precisa de mais um Chuckle. Será que 7 de dano faz diferença? Eu acho que 7 de dano não faz diferença. Então eu vou limpar o deck. Pegar mais um Chuckle. Vamos colocar ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Vamos dar um Switch. E vamos de Taita e Lisa para comprar a carta. A gente vai atrás aqui de comprar o Martelão. Sem Martelão. Porém, a gente comprou o Estádio. Que é só para Pokémon de grama, cara. Mas é interessante já. Só que eu acho que a gente pode guardar um pouco. Porque ele pode ser que flash mais. Vamos deixar ele flechar mais um pouco. Eu acho que ainda dá tempo da gente segurar essa onda aí. Vamos lá. Vamos pôr um Poison na Lely. Ele que deu um jeito de recuar essa Lely. O problema é dele. Deixa ele dar mais 3 flechadas nesse Chuckle. Achando que ele vai ganhar o jogo assim. Aí a gente baixa o Estádio. Deixa ele mais preocupado. Cura um turno. É como se a gente ganhasse um turno inteiro, né? E colocando talvez 60 a 120 de dano nele. Ele deu mais um Gusma. A gente tem Taita e Lisa na mão. Ok. A gente vai fugir desses Gusmas dele para o resto da partida. Ok. Ok. Ele está tentando controlar a gente. E o que a gente pode fazer é controlá-lo em resposta. A gente achou um Martelo. Tomara que dê cara. Gigante. Estamos show, hein? Estamos mandando em tudo aqui. Vamos trocar o Pokémon Ativo por um do banco. Vamos de Taita e Lisa. A partir de agora é um pouco dramático, hein? Se a gente não conseguir. Vamos colocar aqui que agora ele vai mudar a ideia dele. Ele vai começar a mudar a ideia dele de flecha. De flechas, cara. Eu vou guardar energia. Eu vou guardar tudo, né? Não tem muito o que fazer. Veneno triplo. Vamos lá, brother. Eu sei que você tem a Cerola na mão. Já está na hora de usar essa Cerola sua aí. Ou vai dar ruim. Mais energias especiais ali. Ele vai curar o dano. Não tem problema. Quando a gente for bater no Decidueye, aí a gente quebra o nosso próprio estádio. Mas enquanto o Decidueye estiver só flechando a gente, a gente vai tentar anular o turno dele. Porque ele não vai poder mais dar essas flechadas no Chaco. Ele vai ter que passar a dar as flechadas na Seviper. E aí, como ele muda o alvo para a Seviper, alguma hora a Seviper vai morrer, tudo bem. Porém, a gente consegue... A gente abre um espaço no banco e a gente vai poder dar a Lele. Que também vai ser algo que talvez a gente perca a partida, dependendo da situação. Mas é muita flechada, né, velho? Beleza, ele foi de Poção Máxima. E foi de Cynthia. Essa partida vai demorar demais, mas a gente tem que ter só paciência, viu? Eu acho que essa partida é muito nossa. A gente comprou uma Timer aqui. Ok, vamos curar o Chaco porque não custa nada. E, cara, vamos... Ele vai matar uma Seviper, né, no próximo turno. Vamos fazer nada, né, cara? Veneno triplo, a gente podia só passar o turno, mas não muda muito. Vamos lá, deixa essa pressão pra ele, hein. Compra poderosa eu gosto. Eu gosto. Vai comprando aí mesmo, Joe. Faz seu nome. Olha só, ele pode até bater, hein, cara, agora. Substituição. Flechou. Flechou. Mata a Seviper, brother. Por favor. Será que ele vai me ruxar? Vai deixar o meu banco sem espaço? Caramba, se ele for gênio desse jeito aí, sim, hein. Ó, mas a gente compra uma Samina. Samina da hora. A gente pode voltar aqui em resolução do Steven e Taten Lisa. Eu acho que é um bom... É um bom comeback. Vamos voltar aqui só. Agora, então, a gente troca, senão ele vai ficar curando o nosso Poison. Não vai adiantar nada. Essa troca nossa não é uma troca inteligente. Vamos por resolução do Steven e Taten Lisa. Porque com a resolução do Steven a gente pode pegar até... Sei lá. Cara, que paralisar... Será que é um turno bom pra paralisar? Eu acho que não, né, cara? Vamos de Veneno Triplo. Depois a gente paralisa ele se ele estiver em campo. Ainda. Deixa ele aí. Ok, agora temos Lele. Mas a gente não quer Lele mais. Não nesse turno. O importante é saber que os meus Shuckles não morrerão, hein? Se tudo der certo. Opa! Baixa mesmo, brother. Vamos lá que eu vou te mostrar o tanto que vai ser louco. Essa resolução do Steven. Cara, ele já tá Poison. Na minha opinião, tá na hora do resolução do Steven, viu? Então vamos lá. Vamos pegar. Três Martelão, cara. Ele tem três energias especiais em campo. Vamos tentar fazer isso? Cara, acho que é um feito único. Resolução do Steven. Três Martelão. Passou. Tomou o Poison. Vou quebrar três energias dele no próximo turno. É muito loucura isso. Ele não viu as cartas que eu peguei. Vai ter que dar um juiz aí, né, cara? Algum rolê, assim. Sei lá. Se não mexer na minha mão, eu tô quebrando tudo no próximo turno. Flechou. Preferiu flechar no banco. Ok. Interessante. Ele já tá matando o Chuckle, né? É importante falar isso. Ok. Ele pagou o custo de recuo. Caramba, ele tá muito confiante mesmo, viu? Vamos lá. Como é que tá aqui esse rolê? Será que ele vai... Tem uma Rainbow. Ele ainda tem uma Rainbow. Ele ainda tem uma Rainbow e vai poder usar o rolê dele. Nós temos que evitar isso. Vamos lá. Outro martelo. A gente tinha que achar o estádio, né, cara? O estádio agora tá meio gigante aqui. Tá meio importante. Se a gente não achar o estádio, vai ser muito ruim. Então. Mas ficar tomando dano desse Decidueye também não dá, cara. O que a gente pode fazer é... Ele perdeu todas as Harikens, correto? Já foram as quatro? E ele provavelmente não... Talvez ele tenha pego o Decidueye, né, cara? E aí ele vai começar a flechar 60. Ai, ai. Cara, vamos quebrar. Quebrar a Double. Deixa. Depois a gente tenta remover as outras. Vamos de... Cintia. Acho que é a Play. Bom, a gente achou uma Cerola aqui, pelo menos. A gente consegue voltar uma Seviper com a Maka. A gente não consegue quebrar o estádio. Então, como a gente não consegue quebrar o estádio, pra pôr 10 de dano nesse Decidueye, não vai ser algo muito interessante, né? Eu acho que tá na hora da gente paralisá-lo. Tá muito difícil da gente quebrar esse estádio dele, hein? Pode ser que esteja no Premium. Nem vi, né, cara? Vamos ver aqui pela... Pela bola. Se tem chance da gente comprar esse estádio. Tem demais. Ele tá lá. Beleza. E o Field Blower também tá. Vamos pegar a Energia. Cara, vamos de Poison, né? Porque, pelo menos, já fica Poison. Se a gente não conseguir ecoar a beleza que ele cura, ele pode ficar numa situação mais confortável. Mas ele vai curar só de 1, né? Se a gente não bater o Poison, ele vai... Vai começar a acumular muito dano nele. A questão é que a gente quebrou todas as energias. Até o momento. 6 energias na pilha de descarte ele tem. Vamos ver como é que ele reage a isso. Perdeu 3 energias no turno passado. Curou no banco. Bola tempo. Beleza. Vai achar alguma coisa ali, provavelmente. A gente vai ter que ganhar desse cara no deck out, né, velho? Não tem como comprar todos os prêmios. É um deck de controle que normalmente compraria prêmios. Mas aqui, com o trecho desse do A, a gente vai ter que tentar ganhar no deck out. Vamos ter que chamar ali mais pra frente um Swampert, por exemplo. E ele não conseguir recuar. Porque tem 3. Flechou a C-Viper. Flechou a nossa C-Viper também. Bom, se ele não achar o desse do A nesse turno, é gigante pra nós. Porque aí a gente consegue dar a cerola na C-Viper. E é bem importante essa flechada na... Essa segurada na C-Viper. Esse turno. Vamos torcer pra que seja isso mesmo. Ele também tem a cerola na mão. É por isso que ele tá se resguardando. Tomou mais 70. Ele tem a cerola, ele tem Max Potion. Ele tá bem seguro disso. Vamos lá. Vamos segurar, então, a onda aqui. Vamos ir anulando ele. E, cara, aqui a gente consegue pôr dano. Será que muda alguma coisa? Ele vai tomar 70, né? Bom, então o que a gente pode fazer é bater o GX, porque dá 40 de dano. Assim a gente fecha o nocaute nele. A gente vai bater por causa do dano, tá, galera? Então fecha o 70 e aí ele é nocauteado. É a única coisa que a gente tem pra tentar tomar uma flechada a menos aí. Achamos mais um Chuckle. Ok. Curou! Tá todo mundo ali quase imune. Bom, se for contra uma flechada por turno, tá suave, hein? Queria falar, não. Caramba, ele vai comprar. Tá acabando o deck desse maluco aí, hein? Ele vai dar o... Porque se ele der o GX desse do AI, não comprou a energia? Parece que ele não tá conseguindo comprar pra dar o GX. Que pena. Eu fico... Eu lamento por você, amigo. Acontece às vezes. Mandar um sorrisinho aqui, porque o que é ruim pra ele é bom pra nós, né? Querendo ou não. Cara, não tem muito o que fazer, né, velho? Nesse turno aqui. Vamos só dar um Gusma lá. Não vamos deixar ele fazer esse Vulpix, não. Não vou deixar ele fazer esse Vulpix, não. Vamos comprando aqui, porque dependendo do que for o prêmio, a gente melhora um pouco. Ele vai ter que dar essas Max Potions em algum momento. Por que que ele não fez isso antes, né? Essa Maca com certeza tava na mão já. Por que que você tá anulando as flechadas que você tá me dando? Você esqueceu do estádio que tá em campo? Eu acho que quando é assim, o peão entregou pra Deus. Porque não faz sentido nenhum a play dele. Ele tem quatro cartas no deck? Cara, não faz sentido a play dele. Ele sabe alguma coisa que eu não sei. Vamos dar um Gusma nessa Lely aqui. Essa Lely vai cair em alguma hora. Tô sentindo isso. Pressentindo. Veneno triplo. Que é sextuplo, na verdade. Vamos lá. Não recuou, morreu. Três cartas no deck. Ok. Mas tá poison. Agora sim, né, amigo? Você flashou o bicho errado no turno passado. Era pra você ser viper tá morto. Você ter dois prêmios. Por que que você flashou o Chuckle? Essas partidas de controle, elas são meio dose mesmo. A gente fica meio louco jogando elas. Cara, já que ele aprendeu. Ah, cara. O field blur nem funciona. Mas vamos jogar. Foi bom ter jogado ele. Finge que a gente jogou na... Finge que a gente jogou na técnica. Sim. Finge que a gente jogou na habilidade aqui. Foi proposital e tal. Cara, a gente tem que tomar cuidado pra gente também não tomar um decalte aqui, né? Vamos lá. Perdemos a pobre ser viper. Vai recuar nele? Vai dar uma acerola aí? Como é que vai ser? Como é que estão os seus recursos desse doai? Max Potion tá tendo ainda. Que eu sei. Acerola, cara. Ele não deu nenhuma acerola? Nenhuma, né, velho? Tem acerola demais ainda, então. É. Ainda tem muita acerola por aí. Ai, ai, eu acho que se a gente ganhar essa partida, a gente ganhou naquele decido ai que a gente nocauteou. Cara, nocautear aquele decido ai foi muito gigante. Podia ter tentado nocautear aquele Dartrix um pouco antes. Eu não sei se eu tive uma boa oportunidade, no lugar de ter talvez nocauteado aquele Vulpix. Ele sacrificou a Lele. Bom, ter sacrificado a Lele não pode ser uma coisa muito boa, né? Cara, eu não tenho nada pra fazer nessa partida aqui. Só o Triple Poison. Que ele vai ficar tomando... Ele deu GG pra mim. Ah, meu amigo. Aí ele faz o Swampert ali. Mas não tinha o que fazer, né, cara? Ele tinha essa carta na manga aí, no fim das contas. Bom, GG's aço, né? Foi bom, mas ele... Se ele tinha tudo isso... A gente tinha que ter matado o Swampert então, né, cara? Ficou um aprendiz aí, né? Se fosse uma... Se fosse uma melhor de 3... Mudaria um pouco o alvo dos meus Guzmas. E teria focado um pouco mais nesse Swampert. Pra não perder essa energia aí. Porque essa energia aí a gente quebra ela fácil. É bem tranquilo. Porém, ele conseguiu comprar os prêmios antes. Acho que não faltou nada. Faltou experiência. Faltou experiência. Com uma próxima aí a gente teria sido... Controlado um pouco menos, vamos assim dizer. Mas assim, o cara é preparado, né, velho? Assim, se você pega alguém que não manja muito. Que não sabe muito jogar contra isso daqui. Você faz a festa. Aquele turno mesmo que a gente quebrou 3 energias especiais. É meio doloroso. Caramba, essa mão também é meio dolorosa. Pô, tem 6 energias no deck, cara. Qual a chance de eu ter 4 energias na minha mão inicial? Serião. Como que esse trem baralha desse jeito? Qual o sentido? Vamos lá, né? Vamos ver se salva. Cara, eu não vou nem baixar a Seviper. Porque, pô... Me dá um juízo aí, velho. Tô querendo até trocar a mão aqui mesmo. Outra bola. Essa partida é... É daquelas assim, se a gente tivesse com uma mão melhor... A gente podia sair matando o Zinkei muito rápido. Ou podia dar um... Dar uma pressão maior nele. Essa partida não é muito boa não, viu, cara? É péssima essa partida, na real. Porque os martelos não funcionam, a Giratina consegue causar dano na gente. Ele dá uma Lili no T1. Uma Lili no T1 pra 7. Pra 7. Caramba. Beleza. Infinitos Inkeis. Mas não custa nada nocautear o Inkei com o Skate, né? O Inkei do Sherry Brawl aí... Seria bom pra nós. Caramba, o Marshadow, velho. Por que você não jogou esse Marshadow pra cima de mim? Nunca te pedi nada. Nossa, que top deck. Vai, Cynthia! Faz seu nome, cara. Vamos lá. Duas Seviper, duas Seviper. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira que é só isso. Vamos lá, né? A gente tá morrendo esse turno já? Porque se morrer, acabou. A gente nem tem Chunkle. Vai ser um rolê muito, muito... Muito hard, viu? De voltar aqui. Esses martelos são inúteis nessa partida. A gente tem que jogar eles fora o mais rápido possível. Ah, é Tier 1, né, cara? Tier 1 contra... Contra... Contra o... Contra o Rogue. Ele só precisa da Geratina nessa partida. Não precisa de mais ninguém, cara. Ele já tem 3 Malamar. Exato. Ele fez o setup, né, cara? Não precisa de mais nada. Ele ainda vai fazer o Tapco por... Piedade, né? Pra deixar todo mundo sempre com recuo muito, muito favorável. Bom, ele consegue agora bater 130 na gente, mais 30 da faixa. Traz a outra Geratina depois e... Acabou a graça. Basicamente isso. Muito, muito simples pra ele. Ok, ele se deu ali, né? Os 40 de dano. Vamos que vamos. A gente tem que gastar carta. Vamos de Taita em Lisa pra tentar salvar aqui o Rolê. Não perder tão rápido, né? Ao menos. Bom, a única coisa que a gente pode fazer com esse cara nesse turno é paralisar ele e tentar ganhar uns turnos. Vai adiantar alguma coisa? Muito provavelmente não. Porém, a gente paralisando dá 80. Ele tem agora 70 de vida, é isso? Ele tem 50 de vida. Se a gente acertar a Cevipers, a gente consegue pelo menos nocautear a Geratina de Honra. Vamos assim dizer. A gente tem Sintona aí também. Caba que é bom. A gente pode dar umas Acerola aí, por enquanto. Falta uma Cevipers, né? A gente precisa de uma Cevipers aí, então vai ter que ir de Cynthia. Bom, vamos lá. Já que ele deixou, né? Já que ele tá deixando. Vamos de Cynthia. Não precisamos daquela Cevipers agora. Não precisava nem da Cevipers também, né, cara? A gente já tava aí firmão. Vamos lá. Esse Tapococo vai ser meio dose. Vai ser meio embaçado. Interessante a escolha. Vai ter que achar uns Spell Tag aí, né, cara? Por não que o Spell Tag não funciona, né? A gente só mata no Poison. Bom, um Chuckle GX vai deixar de existir entre nós durante esse turno. Infelizmente. Mesmo com o estádio, não tem pra onde fugir. Porém, foi na conta, hein? Se ele não achar a faixa, dependendo, a gente pode fazer uns turnos meio milagrosos aí, vamos assim dizer. 130, tomou uns 40 nele mesmo. Por que não faz diferença, né, cara? A real é essa. Bom, vamos buscar um Chuckle. A gente consegue dar uma Lily pra um, cara? Não, né, velho? Vamos dar uma Lily pra mais aí, né? Vamos dar uma Lily pra dois, pelo menos. Vai que... Achamos uma energia. Olha aí. Pra quem não acreditou... Não tem nada pra curar, não tem nada pra fazer. Vamos que vamos. É isso, o deck do Chuckle GX. Basicamente, a gente vai envenenar. Se o brother tiver resposta, ele tem resposta. Se ele não tem resposta, ele vai assinar a Filipeta. Que a gente fala esse termo normalmente, porque no Pokémon do CG, eles te dão um papel nos torneios oficiais. Quando o torneio é maior, o cara imprime um papel e ele vai estar lá. Tá, você tá jogando contra o Joãozinho. Aí vai estar seu nome, contra o Joãozinho, o ID dos dois. Aí vocês vão assinar, quem que venceu no final da partida se empatou. Os dois assinam, coloca quem venceu e vai lá e vai entregar pro scorekeeper do torneio. Que é o cara que tá no computador lá, marcando os resultados. Então tem hora que você só olha pro seu oponente e fala, ah, velho, eu vou ali, sei lá. Se você fuma, vai fumar um cigarro. Se você tá com fome, você vai comer um lanche. Se você tá cansado, você vai descansar a cabeça. Você vai focar, ah, não tem nada que eu possa fazer aqui. Absolutamente nada. Eu nem vou me estressar. Então assina a felipeta e vai embora. Mas pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um pouco mais interessante do que eu pensava. Quando começar a vir os gusmas, vai ser um pouco mais legal. Bateu. Vai pro 40 em alguém. Se matou. Não sei se era a escolha mais sábia ou não, se matar. Esse knockout aí, né, ela própria. Bom, queriam os gusmas aqui, sinceramente. Acho que ia ser bem da hora. Bom, vamos lá. Vamos tirar os negócios aqui que eu falei que eu não quero as cartas, né? Então vamos... Vamos começar a limpar o deck, então. Vamos lá. Pôr dano nesse chuckle, cara. Eu acho que não muda nada a nossa vida. Acho. Nesse tapococo, né, cara? Mas tem que pôr, né, velho? Tem que pôr. Tem que forçar o recuo ali. O último chuckle é o que não pode morrer de jeito nenhum. Só ele. Será que ele tem outro tapococo, cara? É importante saber disso também. Se ele não tiver, a gente pode parar um pouco esse lance dele. Esse loop dele infinito aí. A gente curou o dano? Curou, né, cara? Só não tinha como escapar mesmo. Independente do que acontecesse, não tinha como escapar. Bom, ele mesmo tomou os 40. Ok, ele tá mantendo a tática dele ali. Vamos de Guzman. Tanto faz agora. Ele já tá numa situação bem confortável. Que não pode. É a gente só aceitar, né, cara? Então, vamos tentar aí. Descartar a energia dele é inútil. Recua esse Malamara aí, Joe. Mostra aí pra mim como é que faz. Ah! Da hora. Aí, recua. Será que tinha que ter chamado o Malamara de 40, cara? Obviamente, né, tio-san? Será, velho? Eu queria dificultar um pouquinho mais, sabe? Poxa vida. Devia ter achado o Field Blower também, né? Coisas que a gente poderia ter feito nessa partida. Muitas coisas, mas é... Ah, e aí, parabéns. A gente foi controlado com o controle. Não tinha o que fazer. Eu acho que contra essa gameplay aqui não tinha literalmente o que fazer, galera. Isso aí. Tchunko GX. Coce Viper. Funciona? Funciona. Mas é aquela coisa que eu falei lá no começo da gameplay. Tem que achar um ambiente onde, tipo, sabe... Malamar. Malamar é muito ruim, cara. Malamar vai ganhar do Tchunko. Sabe? Pegar a partida contra o Malamar. O Malamar vai ganhar do Tchunko, cara. Agora lá no Deciduei. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Mas o cara foi melhor que eu. Então tem que assumir, tem que aceitar. E é isso. Mas tem outras partidas que é meio que um auto-in, sim. A gente não teve nenhum auto-in aqui, mas eu acho que deu pra entender, né? A gente pegou uma partida no qual os martelos eram totalmente inúteis. A gente pegou uma partida onde os martelos eram cruciais. Porém, o cara comprou prêmios suficientes pra quando ele baixasse a última energia ser extremamente crucial. E olha que eu acho que ele ainda praizou uma Rainbow, que era uma energia-chave ali pra partida. Ele acabou praizando ela. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cara, Lucas Carneiro, principalmente. Espero que você tenha gostado, tá? Padrinha aí que pediu essa gameplay do Tchunko. Eu acho que essa lista aí, ela tá um bom esqueleto pra vocês começarem a trabalhar nela. E ir editando em cima disso daí, beleza? Gente, espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, aquele abraço e brofist dos brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais! Uh! Tchau! 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 Tchau!